Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, antes de mais nada, antes de começar aqui a falar o papo do vídeo de hoje sobre emoções, sobre sentimentos, sobre essa jornada de autoconhecimento dentro de nós mesmos e das nossas sensações, como que a gente se conecta mais com as nossas emoções. Então, antes de começar a falar realmente sobre isso, eu queria agradecer muito a todo mundo que tem interagido, que tem participado das enquetes lá no Insta, das lives, que tem comentado, e tem, inclusive, compartilhado as suas experiências, né? E se você ainda não fez isso, por favor, faça, pode ser aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, porque a ideia é que essa rede de apoio, né, que é o Universo Místico é, na jornada de autoconhecimento, fé, espiritualidade, magia, a gente possa se unir, a gente possa se fortificar e cada vez mais crescer, né, esse nosso grupo, digamos assim, para que a gente compartilhe as nossas experiências, nossa jornada e que a gente consiga criar uma consciência coletiva cada vez mais ampla, beleza? Então, muito obrigada a todo mundo que está participando, que está interagindo com a gente, e agora vamos ao tema desse vídeo. Bom, o que acontece, né? A gente tem conversado muito, né? Quando eu falo a gente, é, tipo, tem muita gente por trás, né? Eu só venho aqui e comunico o que muita gente tem pensado, o que eu tenho estudado há certo tempo, o que eu tenho vivido, né? Inclusive, nessa jornada de autoconhecimento e de cada vez me conectar mais com quem eu sou, com a minha essência e com a minha verdade. E a gente, né, tem pensado aqui muito e vivido muito a questão dos sentimentos, das sensações, né? De como fomos sempre induzidos a não olhar para os nossos sentimentos, a não olhar para as nossas emoções, a não sentir algo que é para ser sentido, né? Porque se, eu sempre falo isso, né? Se estamos humanos, é para poder viver na totalidade a experiência de ser humano, né? E se estamos humanos, que sejamos humanos, né? Só que, porra, como ser humano no ano de 2022, onde, se a gente pegar, independente de quantos anos você tem, independente de qual a tua idade, você está vivendo e reproduzindo algo que é muito mecânico, né? É como se a gente estivesse cada vez mais, num âmbito maior, sendo cada dia desincentivado a ser humano e ser mais robô. Então, você tem que aumentar a tua produtividade, você tem que fazer mais em menos tempo, você tem que dormir menos e trabalhar mais, você tem que buscar métodos que limpem a tua mente, não para você ficar bem, mas para você produzir mais para alguém, né? E a gente já vem batendo nessa tecla, já tem algum tempo, nas lives que a gente faz, a gente também tem falado bastante sobre isso. E, recentemente, inclusive, eu postei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que foi falando sobre as emoções, o quanto a gente está desconectado das nossas emoções. E a gente começou uma nova onda encantada, né? Para quem não sabe, no Universo Místico, a gente adotou os ciclos de postagem pelo Sincronário Maia. E nessa nova onda encantada, né? Que duram 13 dias, a gente vai falar muito sobre música, sobre o quanto a música, ela é capaz de nos fazer sentir, de nos emocionar, e o quanto a música não tem fronteiras, não tem barreiras. E o como a música é excelente para que a gente consiga entender a magia que existe dentro de nós, né? Mas eu não tenho como chegar e começar a falar sobre isso, ou falar o que funcionou e como eu utilizo a música, digamos assim, no meu processo de autoconhecimento, sem começar do começo. Literalmente, sem compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha e o que me despertou para isso, né? Então, eu já falei aqui algumas vezes, né? Que eu estou há alguns anos consciente nesse processo de autoconhecimento. E meu despertar mesmo, consciente, eu vou ter que ser redundante, Começou em 2018. E eu lembro que eu tinha muitas dúvidas, que eu tinha muitas questões, e que o que pairava muito no meu consciente era tipo, porra, por que eu estou infeliz? Por que que, cara, eu estou conseguindo na época, né? Só contextualizando em 2018, minha filha estava com 3 anos, eu estava, foi logo quando eu retornei para a faculdade. Eu tinha coisas suficientes, digamos assim, para viver, mas a infelicidade, ela pairava. Então, tinha um incômodo muito grande. As coisas estavam fluindo, as coisas estavam acontecendo, digamos assim, para o que eu queria naquele momento, mas o sentimento de que, de falta, era muito grande. E isso começou a chamar muito a minha atenção. Por que que eu estou nadando, nadando, nadando? As coisas estão teoricamente fluindo, mas, cara, por quê? O que que está acontecendo comigo? Então, essa necessidade de entender a falta, de entender que eu estava infeliz, de saber que tinha algo equivocado na minha vida, foi o meu primeiro passo, né? Foi o meu primeiro passo, digamos assim, para conseguir começar conscientemente essa minha jornada de buscas por quem é a Amanda de verdade, o que que a Amanda está sentindo, quem é a Amanda? Acho que a minha principal questão era essa. E foi através disso, né? Através dessas dúvidas, que por indicação de uma grande amiga minha, da Daniele Menezes, Dani, né? Como eu chamo? Eu comecei a terapia com uma terapeuta junguiana, que é a minha psicóloga, Gabi, ela é incrível. E comecei essa minha jornada, né? De autoconhecimento com ela, com a minha psicóloga, porque foi o que fez total sentido para mim naquele momento. Eu já tinha buscado em algumas religiões, eu já tinha buscado com amigos, eu já tinha buscado meu próprio, como é que eu posso falar, minha jornada sozinha, né? Digamos assim, isso eu já vinha fazendo há algum tempo com pesquisas, com estudos, mas eu digo que o meu grande despertar mesmo foi quando eu fui para a minha psicóloga, né? Quando eu fui buscar isso de uma maneira mais profissional, digamos assim, e olhar por outros arquétipos, né? Olhar para mim por outros olhos e começar a desbravar cada vez mais as feridas que eu não sabia que estavam ali, né? E eu lembro que ainda nos primeiros meses de terapia, eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo mês, exatamente, teve algo que minha psicóloga trouxe para mim que foi assim, pam! E que foi um choque de realidade muito grande. Eu não vou lembrar exatamente o motivo, mas eu cheguei na sessão de terapia, fazer terapia presencial nessa época, e eu lembro que eu cheguei contando alguma coisa que tinha acontecido e eu estava completamente engasgada, me lembro muito da sensação que eu sentia naquele momento de estar com isso aqui muito apertado, digamos assim, e eu cheguei comentando com ela, Gabi, está acontecendo com ela, tá, Amanda, calma, respira, o que você está sentindo? Eu, oi? É, você está sentindo alguma coisa? Eu, sim. E naquele momento que foi falado isso, que você viveu essa situação, o que você sentiu? Onde machucou? Onde doeu? O que o seu corpo te comunicou? E eu, na maior humildade do mundo, eu virei e falei, Gabi, eu não faço ideia do que eu senti, eu não sei o que eu estou sentindo agora. E aí ela falou, tá, então está na hora de começar a sentir seu corpo, né? Está na hora de começar a sentir. Então, de uma próxima vez, e aí ela sempre fala assim, ah, então vou te propor que agora você comece a sentir. Isso, e observar. Ah, e traga. Toda vez que você conseguir sentir alguma coisa, traga para que a gente vá desenrolando aqui. E, óbvio que eu fiz isso inúmeras vezes, e continuo fazendo até hoje, mas foi o grande boom para mim, de olhar assim, cara, eu não sei o que eu estou sentindo. Que sensação é essa? O que é que meu corpo está mostrando em relação ao que estou fazendo? E aí eu fui começando a levar isso para as minhas vivências, para as minhas experiências, sabe? De tipo, a pessoa me falou algo, pera, doeu? Ai, nossa, um aperto aqui. Não, é uma sensação de fumaça, digamos, dentro do meu peito. Não, doeu a minha cabeça, ou se não... E eu fui começando a sentir cada vez mais cada sensação que eu vivia. E isso foi importantíssimo para me trazer para o aqui e agora e para me conectar com as minhas emoções. para me conectar com o que aquilo fazia. Tipo, era alegria? Era tristeza? Era algo bom? Era algo ruim? E com isso, ao longo do tempo, eu fui começando a me entender, entender o que o meu corpo estava dizendo sobre cada pessoa, sobre cada circunstância, sobre cada coisa que eu estava vivendo. Inclusive, de parar para viver quando era algo triste, quando era algo ruim, quando era algo negativo, viver aquilo naquele momento. Sabe? Porque a gente tem mania de passar para a próxima fase sem viver aquilo. Então, putz, estou sem tempo de sofrer. Estou sem tempo de viver isso. Eu preciso dar conta de um monte de coisa. Eu não posso me permitir sentir isso. E nisso a gente vai acumulando sentimentos e a gente simplesmente chega num momento que a gente já não sabe mais nem o que a gente está vivendo. É tanto sentimento, é tanto acúmulo de emoções, de sensações acumuladas, que tipo assim, tá, mas o que é felicidade? O que é tristeza? O que é angústia? O que é alerta? O que é nóia? O que é paranoia? O que é aviso do meu instinto? O que é uma sensação de bem-estar? O que é prazer? O que é desejo? O que é amor? O que é afeto? O que é carinho? Tipo, vira um emaranhado de sentimentos dentro do nosso corpo que a gente não sabe diagnosticar. Que a gente não sabe entender. Que a gente não conhece porque a gente não se permite viver. e conhecer aquela emoção. A gente está, tipo, sem tempo, irmão. É isso que a gente fala. Sem tempo pra sentir as nossas emoções. E isso a longo prazo traz, assim, problemas mesmo. Eu vou usar essa palavra, eu não gosto de usar isso, né? Mas sim, traz problemas que vão se acumulando, que vão somatizando e que a gente vai simplesmente... sei lá o que a gente vai fazendo, mas a gente vai fazendo o que a gente foi ensinado a fazer. Que é não viver as nossas emoções. Que é não viver os nossos sentimentos. A gente vai simplesmente reproduzindo isso, né? E... E aí, a gente precisa aprender a sentir as nossas emoções, né? E quando a gente traz isso pra música, ao longo desses últimos anos, né? Ao longo dessa minha jornada consciente, como eu sempre costumo falar, a música tem sido algo que eu vejo que mais conecta a gente com algo que é inexplicável, com algo que é sobrenatural. A música, ela é sem fronteiras, ela é sem barreiras. A música, quando ela tem que chegar, quando ela tem que alcançar, ela alcança. Sabe? Você pode pegar uma melodia que alguém fez lá no Japão, você pode não entender a letra, mas o sentimento, ele vai chegar. até você. Seja um sentimento de euforia, de alegria, de tristeza, a emoção que foi feita, né? Na composição daquela música, que foi feita no clipe que você assistiu, nos elementos visuais, em tudo, pra trazer aquela música até você, seja só pelo ouvir, seja pelo ver, ou seja pelo sentir, ela vai chegar até você, ela vai dar um jeito de se conectar. E quando eu comecei a ver mais isso, viajar, inclusive, mais nisso, na música, nas notas, nas emoções, e inclusive nas letras, no que eu tava reproduzindo verbalmente, cantando aquelas músicas, no que eu tava sentindo com cada melodia, eu fui conseguindo me conectar com as minhas emoções. Eu fui conseguindo entender as minhas emoções, e eu inclusive cheguei ao ponto de hoje usar a música como cura. Então, se eu tô muito ansiosa, se eu percebo que eu tô muito agitada, que eu tô completa, sabe, com muitos pensamentos, eu coloco uma música mais calma, pra me ajudar. Eu gosto muito de mantras, particularmente, né, colocar músicas com som da natureza. Durante muito tempo, eu lembro que durante a faculdade de arquitetura, enquanto tava muito agitada, mentalmente, eu colocava sons com barulho do mar, né, com o som do mar. E aquilo, e às vezes, eu ficava ali 10, 15 minutos, me acalmando e deixando fluir até eu poder voltar, recuperar, encontrar, se for sentir tudo que eu precisava sentir pra continuar ali no que eu tava fazendo, né, nos projetos que eu precisava fazer no PCC, ou projetos mesmo do escritório. Então, durante muito tempo, aquilo me acalmava. E depois mudou, e depois foi pra um som mais da natureza, de folhas, e depois foi pra mantra de chakras, e a cada momento, eu vou vendo o que me acalma mais na fase que eu estou vivendo. E eu só consigo entender isso porque eu me permiti me conhecer. Eu permiti entender o meu corpo através da música, permiti entender o que cada sintonia trazia. Então, às vezes, eu quero prestar mais atenção, eu coloco X música, eu quero me animar, eu tô num dia meio triste, que por algum motivo eu tô com uma frequência mais baixa, eu coloco uma música mais animada, sei lá, em momentos que eu preciso me empoderar mais, boto um funk aqui que fale, tipo assim, que tem um letro super de mulheres empoderadas, entendeu? No momento que eu quero me conectar com a minha frequência mais espiritual, vou meditar, vou alinhar os meus chakras, coloco um mantra voltado pra esse sentido, entendeu? No momento que eu preciso, sei lá, de ação, de energia e tal, eu coloco um trance, por exemplo, coloco um Psytrance aqui, tipo assim, minha mente vai, expande, entendeu? E eu só sei hoje o que me acalma, o que me anima, o que me agita, o que me coloca na frequência que eu quero estar, porque eu me permiti me conhecer e entender a minha frequência diante de cada uma dessas músicas. E o que funciona pra mim, às vezes, não vai funcionar pra você, né? O que me deixa super ativa e num momento de euforia bom, sem ultrapassar os limites, pode ser algo que é ensurdecedor pra você. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, sabe? Não existe uma fórmula pronta, não existe mágica, não é uma poção mágica. A magia, ela habita em cada um. E você, né? Tipo eu, cada ser, individualmente, precisa encontrar os ingredientes dessa magia, digamos assim, sabe? Os ingredientes dessa poção que vai funcionar com você. E a música, ela é a ferramenta, e como você vai usar essa ferramenta pra te conectar contigo mesma ou pra te animar nos dias mais tristes ou pra te fazer ter mais concentração nos dias que você tá sem foco, pra te acalmar nos momentos de ansiedade, quem vai decidir, quem vai ver qual a música, qual o instrumento, qual a melodia, qual a voz que te acalma e que te conecta é você. Porque somos seres individuais particulares, somos seres infinitos infinitos, sabe? E existem infinitas formas dessa conexão ela acontecer. Mas eu acho importantíssimo trazer isso aqui, de que a música, ela é sem fronteiras, de que a música, ela é uma ferramenta importantíssima da conexão com o nosso autoconhecimento. E é você se permitir ouvir a música, escutar, senti-la, ver o que ela traz entre você. E se quiser, levanta, dança, sente ela também com o teu corpo, não fica só no auditivo, entendeu? Sente. E se você quiser, inclusive, se o visual funciona muito pra você, assista os clipes, veja como as pessoas dançam, como elas se expressam através da musicalidade, sabe? Mas se permita viver a música, se permita trazer a magia da musicalidade pra tua vida, sabe? Começa o dia colocando uma frequência que te eleva, que te acalma, amando, sabe? E aplica isso no teu dia. Se você logo de manhã precisa de um ânimo, de um gás, comece com isso. Se não, se você gosta de começar o dia zen, tranquilo, vai pra esse lado. A mesma coisa de noite, antes de dormir, coloca algo que vai te acalmar, que vai te tranquilizar, certo? Eu pretendo fazer outros vídeos aqui falando, explicando mais sobre cada uma dessas frequências, mas pra esse vídeo de hoje inicial, digamos assim, a ideia é trazer isso, que você se permita a se conectar com a música, certo? Que você traga a magia da música pra sua vida e que você comece a viver isso de uma forma consciente, que a música seja uma ferramenta pra te ajudar na tua conexão com as tuas emoções, com as tuas sensações, com a tua descoberta dos teus sentimentos, certo? E é isso que eu queria trazer e compartilhar aqui hoje com vocês. Eu quero que vocês me contem o que vocês estão achando disso, se você já faz isso, se você já tem uma conexão com o teu verdadeiro eu, com a tua essência através da música. Se você não tem ainda, te convido, né? Faça essa proposta aí pra que você faça isso pelos próximos dias e depois vem aqui embaixo e comenta. Teve algum resultado? Não teve nenhum? Como é que foi? O que você está sentindo em relação a isso? Se você toca algum instrumento, cara, deixa teu comentário aqui que com certeza vai ser de uma grande valia nessa jornada porque com certeza quem toca, eu não toco nada ainda, não é nenhum tipo de instrumento, mas com certeza compor e fazer isso é um outro nível de autoconhecimento, de sentir as suas emoções e se você, de repente, você que está aí do outro lado começa também a tocar algum instrumento, começa a ver isso, começa a escrever, começa a fazer algo que te conecte através da música com os teus sentimentos, certo? E é isso, um beijão, até o próximo vídeo. Tchau.